Você tem meu WhatsApp, eu tô com toda a vontade, eu tô com toda a saudade Você tiver que deixar de novo por causa da gente Me chama, que eu vou no show roja Apeguei a mão, você vai dançar, botando em mão Em marcha, deixa eu pegar toda a sua cama A gente faz amor, a gente faz amor Eu vou no show roja, deixa eu pegar toda a sua cama Vai! Vamos dançar! Você tem meu WhatsApp, eu vou no show roja Vamos dançar! Se eu marcha, deixa eu pegar toda a sua cama Meio amor, eu tô aí com Deus Tudo aquilo que a gente sabe A espera, eu tô te olhando, eu te desejando Mas você sabe que tá disfarçando Mas eu vou no show roja, eu vou no show roja Apeguei! Apeguei! Você tem meu WhatsApp, eu já me falou A gente sabe que foi eu quem gostou Enquanto a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, eu já me falou Se tiver saudade, eu vou se tiver Toda a gente me chama que eu vou Apeguei a mão, você vai dançar Baixa do banheiro, embaixo da chifre Toda a sua cama A gente faz amor Se eu tem meu WhatsApp, eu vou poder botar Se tiver saudade, se tiver sozinha Toda a gente me chama que eu vou Apeguei a mão, você vai dançar Baixa do banheiro, embaixo da chifre Toda a sua cama A gente faz amor A gente faz amor